Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende R$ 85 mil no Sofisa. Sim, quanto rende R$ 85 mil no Sofisa por ano, quanto rende R$ 85 mil no Sofisa por mês, quanto rende R$ 85 mil no Sofisa sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos sobre quanto rende R$ 85 mil no Sofisa. Peço para vocês a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, assim como também ativa o sininho para que você receba a notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, bora à tela, onde iremos falar sobre quanto rende R$ 85 mil no Sofisa. Lembrando que o Sofisa é ofertado um CDB de 110% de I. Pega o 110, divido por 100, dá valor de 1,1, vezes 13,65, que é o CDI atual, dando 15% de rendimento ao ano para o Sofisa nesse momento. Então, nós vamos simular R$ 85 mil no Sofisa para um ano, 365 dias. Então, colocamos na calculadora R$ 85 mil, mais os 15% que vem rendendo do Sofisa, dá R$ 97.750, menos nosso investimento inicial, que é R$ 85 mil, ficando então com a diferença R$ 12.750. E aí vem aquela pergunta, Lucas, e esses R$ 12.750 já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Sofisa não é isento no imposto de renda. Pelo Sofisa não ser isento no imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota do imposto. E essa alíquota do imposto a ser descontada, será descontada da rentabilidade, então, aí no caso. E como você consegue ver aqui, nessa tabelinha que eu trago para vocês, o imposto de renda aqui, quanto maior o tempo da aplicação do seu investimento, quanto mais tempo ele ficar investido, menor vai ser a alíquota do imposto a ser descontado. Então, como nós estamos simulando para um investimento para 365 dias, nós encaixamos nessa alíquota aqui do imposto de 17,5%. Então, vamos descontar R$ 17,5. Então, menos 17,5%, sobrando R$ 10.518. Então, quer dizer que R$ 85 mil no Sofisa por ano vai render R$ 10.518? Nesse momento, sim. Mas, lembrando que o CDI, se ela oscilar para mais ou para menos, poderá afetar o rendimento. Lembrando que, se você quer aprender tudo sobre investimentos, de forma passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar mais dinheiro, link embaixo, tudo sobre investimentos, clique ali para saber mais a respeito, beleza? Então, nós vimos que R$ 85 mil no Sofisa por ano rende R$ 10.518. Agora, vamos ver R$ 85 mil no Sofisa por mês. Então, eu divido por 12 e veremos que deu, em média, R$ 876. Como assim por média, Lucas? Por quê? O investimento tem juros compostos. Então, a cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Então, por conta disso, tivemos uma média de R$ 876. Porém, vai oscilar mais ou menos ali entre R$ 800 a R$ 1.000 durante esse período de tempo de um ano. Veremos agora a rentabilidade real sobre a inflação, que é os 15%, que vem rendendo hoje, menos 17,5%, que é a alíquota do imposto, menos 4%, que é a inflação dos últimos 12 meses, entregando uma rentabilidade real, no caso, de 8,37% ao ano, nesse momento, para o Sofisa. Lembrando, quer aprender tudo sobre investimentos? De forma, passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar mais dinheiro, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então, qualquer dúvida que você tiver, escreva lá nos comentários. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.